A paz do Senhor! A paz do Senhor! Irmãos, é um prazer estar visitando vocês. Estar conhecendo mais uma noiva, que vai morar, mais um povo, que vai morar nos céus. É assim, né irmão, que a gente fala, que está visitando. É um prazer estar aqui cooperando com vocês hoje. E já estive lá em Itaberaí hoje, mas a missionária, fomos jogados dentro do poço lá, ou seja, fomos empossados, né? E aí passamos em Sancrelandia, comemos um pudim, de que, de leite condensado? É, pudim. Estou falando que não tem ninguém grávida aqui, só de um avivamento, né? Inclusive, grávidos de um avivamento, como é a mensagem do Marcos esse ano. E aí retornamos, graças a Deus estamos aqui, e vou louvar o Senhor com o hino. Vocês viram que a irmã Maria Antônia, né? Chegou até ela uma propaganda, as pessoas disseram que essa igreja as pessoas aqui são um amor de pessoa. Está vendo, irmão? Responsabilidade. Então, é um amor de pessoa mesmo, creme. Tu está sendo esse amor todo aí mesmo? A irmã está sentada sozinha lá, ela já paga. Tudo bem, mas estamos nessa época de pandemia, mas não deixe ninguém, irmãos. Não me passem vergonha aí, viu? Ele não me passa vergonha. O pastor Everaldo está chegando aí, com a mudança dele. Sejam amorosos. Amém? Como vocês têm sido. Não deixe ninguém vir à igreja e passar. Isso acontece, pode acontecer em igrejas grandes. Muita gente que termina o culto, cada um vai para a sua casa aqui, não, aqui todo mundo se conhece. Quando chegar, quando tem uma pessoa diferente aqui, todo mundo sabe que tem. Aqui é outra, ali é uma visita. Não deixe sair sem cumprimentar, sem saudar, sem receber bem, não. Tá bom? Tá bom, irmãos? Amém. O anjo do Senhor anda, acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Sou guardado por um anjo, um anjo que me guarda com amor, um anjo poderoso, muito forte, que guarda-me por onde quer que eu for. Anjos, anjos poderosos, guardando ninguém pode destruir. Um exército de anjos, com o seu general me guarda, sim, sim, sim. Se quiseres ser guardado, é só a Jesus Cristo aceitar. Terás a guarda fiel de um anjo, que do seu lado sempre estará. Anjos, anjos poderosos, com o seu general me guarda, sim, 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 sim. Anjos, anjos poderosos, com o seu general me guarda, sim, 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 sim. Ele não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Nunca falhou, não vai falhar, não tardou, não vai tardar. Se Deus te prometeu, Ele cumprirá. Cante, fiel é Deus, fiel é Deus, não tardar, não falhar, fiel é Deus, fiel é Deus. Seu amor não tem fim, sempre cuida de mim, fiel é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curar, Deus for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, mas o que houver, mas o que houver, Ele sempre será o meu Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus, Ele, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Ele é Deus, Ele é Deus, Se a doença vier, Ele é Deus, se a doença vier, Ele é Deus. Senda as nossas mãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo, estejam sempre sobre as nossas vidas, e sobre as nossas famílias, não só agora, mas para todos sempre, o que diremos? Amém. Abençoe os internautas.